Olá, o meu nome é Bruno Santos Amaro, sou um dos co-fundadores e CEO da Volt Technologies. A Volt é uma plataforma para armazenamento de dados e nós ajudamos empresas que lidam com dados sensíveis ou críticos. Nós securizamos os dados na medida em que incrementamos aquilo que são os padrões atuais de segurança e ao mesmo tempo abrimos aqui espaço para a otimização das minhas necessidades de armazenamento. O produto foca-se em ajudar as empresas a selecionar a melhor combinação destes provedores de acordo com as suas necessidades em vez de tomar uma decisão definitiva e ficar com o provedor para sempre. A Volt participou no Road to Web Summit promovido pela Startup Portugal que nos permitiu acesso ao Web Summit com, primeiro que tudo, um custo reduzido. Às vezes parece um detalhe, mas de facto na vida de uma startup faz uma pequena diferença. Mas acima de tudo, a grande vantagem que nós encontramos neste Road to Web Summit foi o podermos partilhar com outras startups nacionais, haver ali aquela conversa de grupo, partilha de desafios, diferentes estágios e haver aqui alguma troca de sinergias entre todos. E a parte da formação também foi bastante interessante, obriga-nos a parar às vezes um pouco no ritmo de uma startup que é bastante louco e a repensar algumas coisas que nós já tomamos por dados e obriga-nos a repensar de outras formas e, portanto, no global foi uma experiência muito positiva. A Startup Portugal, mais do que o programa em si, o facto da Startup Portugal nos conhecer, saber o que nós estamos a fazer, faz com que no seu dia-a-dia, que contactam com tantos atores, quer nacionais, quer internacionais, consigam fazer alguns métodos, mesmo de forma bastante informal, porque sabem o que nós procuramos. E, portanto, encorajo fortemente a haver essa aproximação à entidade, que é a Startup Portugal. A Volt é uma spin-off da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que resulta de cerca de uma década de investigação. A investigação esta que foi passando por vários projetos europeus, que a financiaram, até aquilo que é hoje a empresa. Neste momento é composta por uma equipa de cinco pessoas, três das quais são co-fundadores, incluindo eu, e temos mais dois colaboradores que contratámos já com este investimento. E a previsão é que talvez crescerem mais uma ou duas pessoas no próximo ano, dependendo também da velocidade de evolução. Tínhamos um protótipo, estamos agora a construir o produto direcionado para o mercado B2B. Estamos a iniciar provas de conceito com algumas empresas que selecionámos, de forma a validar a nossa proposta de valor, e também alguns verticais a nível de setores. Os nossos próximos passos, uma vez validada a proposta de valor com as nossas provas de conceito, vão ser, por um lado, vender as realidades semelhantes àquelas que validámos, e ao mesmo tempo ir validando sequencialmente outras verticais, outros setores de mercado, e depois também geograficamente, ou seja, expandindo para fora de Portugal, primeiro a Europa, e depois, de forma um pouco inevitável, também os Estados Unidos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto